Olá Brasil, olá amigos, estou de volta aqui no canal JNTV, pra sempre agradecer o carinho que você tem com o nosso canal, né? Eu fico muito feliz, são pessoas do Brasil inteiro, amigos de João Pessoa na Paraíba, amigos de Alagoas, né? De Fortaleza, alô Fortaleza, um abraço, né? Obrigado pelo carinho, Tocantins, a Bahia inteira, né? A Bahia inteira com a gente aqui no canal JNTV, alô São Paulo, alô Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Meus amigos de Tocantins, já falei, né? De Tocantins, de Manaus, Amazonas, Rio Branco, obrigadíssimo, todos os meus amigos de Rondonópolis também, e amigas, né? Hoje eu estou muito feliz porque eu recebi um mimo, um presente que veio de muito longe, veio de Belém do Pará, daquela região ali, né? Uma amiga, uma seguidora do nosso canal, uma pessoa maravilhosa, enviou pra mim um kit cachaças, né? E eu adorei, porque é muito bonitinho o presente, né? E esses mimos eu adoro receber. Além de eu ganhar presentes dos artistas, agora os fãs também, meus seguidores estão enviando presentes pra mim. Foi esse presente aqui que eu já tirei da caixa, né? Gente, isso aqui veio lá do Belém do Pará. Olha só que coisa fantástica, né? Que coisa linda, né? Esse aqui tem uns copinhos, né? Aqui, ó, tem um copinho, eu vou tirar aqui. Outro copinho. São três copinhos. E as cachaças são de verdade mesmo, né? Eu vou colocar os óculos aqui pra mim ler, porque eu não enxergo muito bem. Vou colocar os óculos. Olha aqui, essa aqui é uma cachaça de cupuaçu, né? Cachaça de cupuaçu. Eu vou experimentar, né? Essa aqui é de jambu, cachaça de jambu. Jambu é uma planta que tem lá que parece que adormece a língua da gente. Eu acho que é isso, né? O pessoal lá do Pará, lá do Belém do Pará, lá vai saber. De Manaus também, né? E temos aqui a cachaça jambu com bacuri. Tentação o nome dessa aqui, ó. Jambu, né? Com bacuri, tentação. Olha que mimo mais bacana. Deixa eu ver se a outra também tem título. A toda são tentação, né? Aí aqui, essa canequinha, olha, aqui na câmera, né? José Lido na câmera, olha a canequinha. Tá. Gente, eu não bebo álcool, né? Muito. Mas eu tenho que experimentar porque é uma pessoa de longe, né? É uma pessoa que nos presenteou. E esse presente vem de muito longe. Eu moro no Mato Grosso. Veio do Belém do Pará, da região norte do nosso Brasil. Primeiro eu vou experimentar essa aqui de cupuaçu. Mas é bem pouquinho mesmo, né? Só para experimentar. Vamos lá? Vamos brindar. Ela é bem adocicada, né? É saborosa. Gostei. É saborosa. Essa aqui é de jambu. O jambu, depois vocês deixam aí no comentário quais são os benefícios dessa planta, do jambu. Eu acho que usa muito na culinária, né? O jambu. Agora eu não vou tomar na mesma caneca para não dar, para o gosto não ficar diferente. Vou tomar nessa outra caneca. Jambu. Tá. Vamos brindar. Vamos brindar. Mas é um pouquinho, que quase não veio. É isso. Vamos lá. Essa é forte, hein? Jambu. Hum, adormeceu a língua já. E essa aqui é o jambu com o bacuri. É isso mesmo, né? Eu sem óculos, nossa. Eu gravo aqui sem óculos. É isso mesmo. Jambu. Minha boca já adormeceu já. A língua. E vou usar essa outra caneca para não sentir o gosto da segunda cachaça que eu tomei, né? Então, ó. Tá me dando um calor no rosto aqui, um fogo. Então, o jambu com o bacuri. Vamos experimentar. Jambu com o bacuri. Nossa, que delícia. Essa jambu com o bacuri é boa, hein? Ela deu até uma refrescada, mas minha língua tá dormente. É como se eu tivesse tomado uma anestesia. Então, gente, olha. Fiquei muito feliz com esse presente que veio de longe. Outro dia eu recebi um presente que veio de boa esperança na Bahia. De boa esperança. Distrito de, não é distrito, povoado de Baianópolis. Baianópolis, é isso mesmo. Então, está aqui esse presente muito legal que a minha amiga querida vai assistir o vídeo. Estou agradecendo, viu? Nídia, um abraço para você, para a sua família no Pará. Todo o pessoal do Pará, do Belém do Pará, né? Essa região aí maravilhosa que nos presenteou com esse kit de cachaças em miniaturas que é uma delícia. Vou deixá-la aqui, ó, no meu cenário para continuar sendo uma peça decorativa lá do nosso cenário. Então, é isso, gente. Eu ganho essas coisas e eu fico muito feliz porque nós temos uma resposta aqui no canal, né? Nós temos um objetivo aqui nesse canal, que é fazer amizades, né? Agradecer as pessoas. Meus lábios já estão dormindo aqui com a cachaça, com a jambu. Então, obrigado, Nídia, obrigado. Que Deus abençoe sua família, né? Deus abençoe você, enfim, todos daí de casa, tá bom? Obrigado. E se você quiser enviar o seu mimo também para o Jusanildo, para me experimentar, uma marca de roupa. Eu sempre ganho roupas, né? Eu ganho roupas de acostamento, né? Roupas para a gente falar aqui das marcas, né? Eu falo mais em pequenos comerciais para a TV, tá bom? Mas é isso. Se você quer realmente mandar um brinde para o Jusanildo, um presente, um mimo. Não precisa ser coisa, nossa, ai, que coisa cara que eu estou enviando para o Jusanildo. Pode ser um presente aí da sua terra, né? Uma lembrança, um artesanato, o que você enviar para a gente vai virar peça de decoração aqui do nosso cenário. E eu vou fazer um vídeo como esse aqui também, tá bom? Fiquem todos com Deus. O endereço está aparecendo aí para você, né? Para você enviar. E eu vou colocar o nosso endereço também na descrição do vídeo. Ah, Jusanildo, eu gostaria que você falasse aqui de uma coisa gostosa da minha cidade. Ou então de um artesanato, de uma lembrança que vem de muito aqui da minha cidade. O endereço está aí, pode enviar para a gente que eu vou fazer o vídeo. Eu estou criando esse quadro hoje porque eu falo muito dos artistas. Os artistas também mandam, né? Presentes para mim. Por que também não falar dos nossos seguidores, né? Então você que é minha seguidora, meu seguidor, quer enviar um mimo para mim, um presente, né? Pode anotar o nosso endereço aí e enviar que eu vou gravar o vídeo. E ainda vou fazer com que vire peça do nosso cenário. Se não está cabendo, eu tiro alguma coisa e vou colocando, tá bom? Gente, por hoje foi só. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho de todas as pessoas que estão aí assistindo o nosso canal JNTV. Beijo, Nidia. Obrigado pelo presente. Beijo, Belém do Pará, Manaus, Rio Branco, Amazonas. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer. Beijo, Belém do Pará, Manaus.